Bola levantada pra área, olha a cabeceira, Mazini pegou, bateu, gol! É gol do Havaí! Mazini, Loiola aos 22 minutos, no jogo aéreo falhou todo mundo, Mazini encobriu Maisena! É gol do Havaí! Bola cruzada, olha o gol! Gol do Havaí! É gol do Havaí! Gol do Havaí, Daniel aos 32, marca 2 a 0, acaba toda a vantagem do Portaleza! Vai, Bechara, cobrou, fechado, goleiro rebateu, gol! Gol do Portaleza! Gol do Havaí! Gol do Havaí!